Olá, este é um podcast sobre o filme O Poderoso Chefão Parte 2, filme norte-americano do ano de 1974, dirigido por Francis Ford Coppola e com o roteiro de Francis Ford Coppola e Mário Puzo, autor do livro O Poderoso Chefão de 1969. Livro este que é o que o filme O Poderoso Chefão Parte 2 tem como roteiro. O filme é uma continuação de O Poderoso Chefão de 1972, a trilha sonora é composta pelo compositor italiano Nino Rota e o lançamento do filme nos Estados Unidos se deu no dia 20 de dezembro de 1974 e no Brasil o filme chegou nos cinemas no dia 14 de fevereiro de 1975. O filme teve uma bilheteria de 193 milhões de dólares, uma marca muito boa para o filme, ainda mais para a continuação, porque geralmente filmes que são continuações, eles já perdem um certo interesse do público, porque o primeiro filme, tanto em trilogia, tetralogia, franquia, o primeiro filme é sempre considerado melhor. Alguns exemplos como Harry Potter, Crepúsculo, O Senhor dos Anéis, apesar do filme O Senhor dos Anéis, a trilogia ser aclamada, o próprio Poderoso Chefão. Ainda assim, filmes que têm várias continuações, o primeiro é sempre dito pelo público como o melhor, pois é no primeiro filme, dependendo de trilogia, franquia, saga, o nome que vocês quiserem dar, é o primeiro filme que a gente é apresentado, que nós somos apresentados aos personagens da história. E aí é a parte do primeiro filme que se tem uma base para fazer as continuações. É claro, alguns continuam muito bem, outros vão piorando aos poucos, outros pioram de vez, mas não é o caso de O Poderoso Chefão, que o primeiro filme é espetacular, o segundo também é espetacular, o terceiro eu vou deixar para comentar no próximo podcast, agora o foco aqui é na parte 2 da trilogia O Poderoso Chefão. O filme, como eu já falei, teve uma bilheteria de 193 milhões de dólares, inferior aos 245 milhões de dólares do primeiro filme, mas ainda assim é uma marca muito boa, ainda mais para a década de 70. O filme atualmente, que marca essa bilheteria na casa dos 200 milhões, próximo de 200 milhões, já é considerado um filme que teve um bom retorno financeiro. Na década de 70, então, que os cinemas, não tinha tanto cinema se comparado com hoje, é uma bilheteria, foi um show de arraso, sem comentários. E O Poderoso Chefão, parte 2, teve um grande interesse do público, porque a parte 1 foi um sucesso estrondoso, como todo mundo já está careca de saber. E aqui, continuando, o filme, O Poderoso Chefão, parte 2, teve 11 indicações ao Oscar, ganhando em seis categorias, incluindo o melhor filme, melhor diretor para o Coppola, melhor ator coadjuvante para o Robert De Niro, no papel de Vito Corleone, o jovem, melhor roteiro adaptado para o Coppola e para o Puzo, melhor direção de arte e melhor trilha sonora. E o filme tornou-se a primeira sequência a ganhar na categoria de melhor filme. Esse filme, assim, modéstia à parte, é espetacular, assim, não tem nenhum defeito. Do início ao fim, a gente tem, assim como no primeiro, uma obra de arte, assim, do cinema. O Poderoso Chefão, ele não é um filme, ele é uma religião, é uma coisa a ser seguida, assim, sabe? Eu não tenho comentários, assim, em palavras para falar o quanto esse filme é bom. Assim como o primeiro, os dois, assim, o primeiro filme, ele encerra com o Michael Corleone se tornando o novo dom, como eu já havia comentado no podcast anterior. E aqui, o filme, ele, o Poderoso Chefão, parte 2, ele é dividido em duas narrativas. A primeira parte do filme, quer dizer, a primeira parte não, porque ele fica intercalando essas duas narrativas. Mas eu vou colocar assim, a primeira narrativa do filme é sobre a juventude de Michael Corleone. Desde a sua infância até ele se tornar o novo dom, ainda em fase jovem. E a segunda narrativa é sobre a sucessão de Vito Corleone para Michael Corleone, agora já o novo dom da família Corleone, e como ele vai manejando os negócios da família, vamos dizer assim. Ele está tentando legalizar os negócios da família, como ele havia prometido para Key no filme anterior. E durante a festa da primeira comunhão do filho deles, ela lembra ele durante uma dança que ele havia prometido que a família Corleone, em 5 anos, estaria legalizada, e que essa promessa já tem 7 anos. Ou seja, ele não conseguiu cumprir o tempo de validade que ele prometeu para a família Corleone estar totalmente legalizada, e fora do mundo da máfia, dos negócios ilícitos. E ele diz para ela que está tentando, está tentando. Mas a gente sabe que não é bem isso que acontece, né? Mas, enfim, isso é um outro assunto dentro desse segmento. E o filme, agora vamos ver o elenco. O elenco aqui, nós temos alguns personagens do filme anterior, e novos rostos, vamos dizer assim, novas pessoas, que também acrescentam muito esse enredo rico e poderoso que temos no filme. No elenco, nós temos ao patino, retornando no papel do icônico temível Michael Corleone, que é o novo dom da família Corleone, a quem todos devem respeito e obedecer, assim como acontecia com o Vito Corleone, só que a diferença do Vito Corleone para o Michael Corleone é uma diferença nítida e gigantesca. Porque o Vito Corleone, ele sabia separar os laços familiares dos negócios da família. Tanto é que a cena, a cena inicial, as cenas iniciais do filme, começa com o Vito Corleone, aqui fazendo uma rápida observação para o Poderoso Chefão parte 1, que começa com ele, né, fazendo os negócios ilícitos da família, dentro do seu gabinete, com uma iluminação meio escura, e do lado de fora a iluminação já é clara. Aí depois ele sai do seu gabinete e vai para a festa de casamento, e depois ele intercala entre entrando e saindo de casa. E aqui fica claro que ele, quando ele sai daquele gabinete e vai para fora de casa, ele já é, ele é o pai da família, aquele a quem todos adoram, amam. Quando ele entra, ele se torna uma pessoa temível, uma pessoa de respeito, a quem todos aqueles a quem ele manda, né, seus capangas, os familiares, tem respeito por ele, que ele sabe se impor. Então aqui nós temos dois Vito Corleone. Aqui, no Caju Poderoso Chefão parte 2, com o Michael sendo o novo dom, ele não consegue fazer essa distinção entre o Michael pai e o Michael, o dom da máfia. Ele é a mesma pessoa nas duas situações, tanto dos negócios da família quanto dentro dos laços familiares, em que não envolvem nada da máfia. Tanto é que, conforme o filme vai passando, a relação dele com a Kay, né, agora Kay Adams, interpretada novamente pela Diane Keaton. A relação do Michael e da Kay, ela vai se desgastando muito, vai degrigolando muito. No começo do, nas cenas iniciais do Michael com a Kay, já na festa da comunhão do filho deles, a gente já percebe uma Kay mais distante, um pouco mais triste, mais sombria. A gente já percebe isso, ela não é mais aquela Kay alegre do primeiro filme, né? Essa relação do Michael com ela acabou desgastando muito, principalmente por conta dos negócios dele com a máfia, que ela desaprova total. Mas, a princípio, ela até aceita se casar com ele, ela meio que fecha os olhos pra isso, pra não se estressar com isso. Mas os negócios da família, assim, esse sujeito autoritário frio do Michael acaba chegando na relação deles e, obviamente, acaba afetando o amor que ela nutria por ele, vamos dizer assim. E acaba culminando na separação deles no fim do filme, né? Obviamente, ela dá um basta na relação deles. Eu já vou falar da discussão deles, que eles têm que também é icônica. E a relação deles, né? Como eu falei, vai degringolando até que chega no fim. A Kay, ela é uma norte-americana, né? Foi criada com uma certa liberdade, né? Uma mulher empoderada, pra aquela época era muito difícil. Não era muito bem visto uma mulher, assim, se empoderar a tomar as decisões, né? E ela faz isso e, né? Enfim, vamos continuar aqui. No elenco também, aí nós temos... Eu já vou falar da relação deles. Enfim, já falei um pouquinho, daqui a pouco eu falo mais. Continuando no elenco, Robert De Niro, como jovem Vito Corleone, da primeira narrativa, como eu já falei, o filme é dividido em duas narrativas, no Michael dando segmento nos negócios da família, e o Vito Corleone jovem dando início, virando um novo dom. Interpretado pelo Robert De Niro, que ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante pra esse papel. Não apareceu no Oscar, mas ganhou, tá valendo. Nós temos o Robert Duvall, voltando como Tom Hagen, conselheir da família. Aqui, o Michael, ele tem algumas discussões com ele, em alguns momentos por discordar dele. Mas, apesar disso, ele não é mais o conselheiro da família. Ele é a pessoa que trata de negócios específicos da família. É como se ele virasse o novo capanga do Michael, só que com funções administrativas, vamos dizer assim. Nós também temos o John Casale, como o Fredo Corleone. Aqui, o Fredo, ele ganha, em comparação com o primeiro filme, ele ganha uma importância maior no filme. Ele ganha um pouquinho mais de destaque. E se provando ser mais besta do que o que a gente já achava dele no primeiro filme. Nós temos também a Talia Scharr, como a Cone Corleone. Aqui, ela já começou a ter uma relação estremecida com o Michael, lá no fim do primeiro filme, quando ele mandou matar o marido dela. Aqui, já nos primeiros diálogos dos dois, a gente já vê uma Cone como uma jovem rebelde, sem limites. Que virou uma vagabunda, perdão da palavra. E que tudo que ela faz é pra irritar o Michael. É como se fosse aquela típica adolescente que faz de tudo pra irritar o pai. Ela até vai pra essa festa da primeira comunhão do sobrinho dela pra pedir dinheiro pro Michael pra se casar com um cara lá que ele nunca ouviu falar. É claro que ele recusa dar o dinheiro, né? E ela diz que vai casar com ele mesmo assim. Só que, no final do filme, a gente já vê uma Cone mais depois da morte da mãe deles. A gente já vê uma Cone arrependida das coisas que ela fez e prometendo pro Mike que vai ficar do lado dele. É a única pessoa da família que fica do lado dele, no fim das contas. Tanto no segundo, quanto no terceiro filme. Mas isso já é uma outra história. Até porque o terceiro filme é outro podcast. Cada podcast é um filme. Agora, aí, continuando no elenco, nós temos Lee Strongberg, que interpreta o Raymond Roth. Que, a princípio, o Michael vê como um aliado pros negócios da família crescerem, né? E, com isso, ser um grande aliado financeiro pra ele poder ir pra um mundo mais legalizado e ir saindo daquele mundo da máfia, vamos dizer assim. Mas é claro que isso não acontece, porque o Raymond Roth, junto com o Johnny Ola, eles... O Johnny Ola é interpretado pelo Dominic Chanes. O Raymond Roth, junto com o Johnny Ola, que é o capanga do Raymond, eles compactuam com o Fredo pra poder destruir o Michael Corleone. Só que sem o Fredo saber disso, porque ele é tão idiota que ele não vê que ele tá caindo numa armadilha do Roth pra acabar com o próprio irmão. Porque o Fredo, ele não queria ser aquele panaca que obedece o Michael. Ele não se sentia muito homem sendo, sendo, vamos dizer assim, obrigado a fazer coisas, assim. Ele não era, ele queria ser o manda-chuva, ele não queria ser só o capacho. E aí, ele dita as próprias regras, né? Achando que tá fazendo negócio com o Ralph, com o Johnny Ola, pra ajudar nos negócios do Michael. Ele tá fazendo o oposto, tá ajudando a acabar com o próprio irmão. Só que sem saber, é idiota. Tanto é que o Michael, numa conversa que ele tem com o próprio irmão lá, da metade pro fim do filme, ele diz que ele foi muito ingênuo pra não falar outra coisa, né? E corta relações, mas eu já vou falar dessa cena já já. E o Raymond Roth, ele acaba tendo um final merecido e espantoso pra quem vê o filme, assim, na primeira vez. Pra quem vê o filme a primeira vez, o final do Roth é sensacional. É assim, é o tal do plot twist que dá aquele susto, aquele impacto, pá. Continuando no elenco, nós temos Michael Gasso, que interpreta o Frank Pentangeli, que é uma pessoa, um conhecido de longa data do Vito Corleone, que descansa em paz, né? Nessa altura do campeonato. E o Pentangeli, é um conhecido de longa data do Vito, aquele a quem pedia favores e também fazia favores pra retribuir os favores, aquela coisa toda da máfia, né? E o Michael, ele tem um respeito por ele, pelo Pentangeli. E ele deixa isso muito bem claro. Quando o Frank vai até a festa da comunhão do filho dele, o filho dele, Michael. Quando o Frank vai nessa festa da comunhão, ele vai lá pra exigir, ele vai lá pra exigir que o Michael deixe o Roth tomar conta lá das terras lá que o Vito havia prometido pra ele. E o Michael disse que não vai entrar em conflito com o Roth, porque ele pretende fazer negócios com o Roth em culpa, né? E não quer que nada atrapalhe, não vai criar conflito com ele. O Pentangeli fica puto da vida com o Michael por isso. Até ele fica meio bêbado lá, fala umas coisas pro Michael, depois ele vai embora, ele promete a conta, gosto que não vai fazer nada. E nós temos no filme também aqui o G.D. Sprengly, que interpreta o senador Patrick Jerry. Esse senador, ele vai até essa festa, a festa da comunhão, numa reunião que o Michael solicitou, pra poder ajudar ele a conseguir lá umas autorizações, vamos dizer assim, pra poder ele comprar alguns hotéis lá, né? Cassina, essa coisa toda. Só que ele disse que vai vender por um preço maior do que normalmente se é cobrado. E o Michael pergunta, por que eu vou pagar mais caro por um valor, por um valor que geralmente é mais abaixo, que no caso é 20 mil dólares. Aí ele disse, porque eu pretendo te extorquir. Porque como ele é da máfia, ele diz que, o senador diz pro Michael que ele é da máfia, ele é o Michael, que ele tem repúdio das coisas que ele faz por trás, essa coisa toda, e que ele vai exigir esse valor pra extorquir ele, pra não denunciar ele. E o Michael diz que a oferta dele é nada. O Alpatine nessa cena tá sensacional, como no filme todo, obviamente. E o senador pede pra ele nunca mais chamar ele lá. Só que o Michael, ele se vinga depois, porque esse senador, ele vai num puteiro lá, pega umas putas lá, só que aí alguém amando do Michael, a gente não sabe exatamente quem, mas, né, isso é irrelevante no caso, quem matou. Mata essa prostituta, embebedo o senador e faz o senador acreditar que ele matou a prostituta na hora do vamos ver. E aí, quem aparece lá, no puteiro, ele mesmo, Tom Hayden, o conselher da família, ele chama de conselher porque ele ficou conhecido assim, conselher da família, e diz pro senador que, se ele se aliar ao Michael, aquela situação, a morte daquela prostituta, vai passar irrelevante, ninguém nem vai tomar conhecimento, porque é uma mulher qualquer aí que, segundo ele, nem deve ter família, né, escroto, porque é uma vida. Agora, se ele se recusar a ficar do lado do Michael, que ele vai, que aquele caso lá, aquela morte, vai ser colocada em público, e aí ele vai se dar mal, e obviamente fica do lado do Michael pra evitar ser preso, né. E aqui no filme, nós também temos o ator Richard Bright, o Al Nery, o capanga do Michael Corleone, e a Stone Moshin, o Don Fanucci, que é um don italiano, isso na primeira narrativa do filme, quando o Vito é jovem, tá começando no mundo da mafia. Don Fanucci, ele era um italiano que cobrava dinheiro de outros italianos de um bairro italiano, dentro de Nova York, cobrava dinheiro pra não fazer mal pra essas pessoas, vamos dizer assim, estoquia dinheiro de comerciantes, pessoas que ganhavam muito dinheiro, assim, com negócios, essas coisas, e o Vito Corleone, ele se vê na mão desse Don Fanucci, porque ele vai ganhando dinheiro com o Robles, junto com o Salvatore Tessio e o Clemenza. E eu já vou falar dele também, tem uma cena aqui deles muito importante. Nós também temos no filme, Dominic Tionese, como eu já falei, o Johnny Ola, capanga do Roth, e o Joe Spinell, o Willy Titi, que era capanga do Vito Corleone no primeiro filme, ele, inclusive, ele que mata um véi que tá saindo de uma barbearia, ele entra naquelas portas giratórias, aí ele tranca a porta, esse Titi, e dá uns tiros num véi lá. E ele, no primeiro filme, o Titi era capanga do Vito, e aqui no segundo filme, ele vira capanga do Pentangeli, olha só que curioso, né? E assim, nós temos tantos os personagens principais quanto os coadjuvantes que estão sensacionais aqui, não tem nem o que se discutir a respeito disso. E agora vamos aqui, rapidamente, mas não tão rapidamente, ao meu top 10 de melhores cenas do filme O Poderoso Chefão Parte 2. É claro que sempre vai ter uma cena ou outra importante, que eu não vou ter colocado aqui. O filme é longo, o filme é icônico demais, mas assim, são 10 cenas que, pra mim, têm um certo significado, não desmerecendo as outras que eu não vou citar. Mas essas aqui, assim, pra mim, são grandes destaques do filme. Então, vamos rapidamente ao meu top 10 de melhores cenas. Na décima posição, a melhor cena que eu coloquei foi a vingança de Dom Corleone, com a morte de Dom Titi. Quem é o Dom Titi? Aí eu te respondo. Dom Titi é um senhorzinho, né? Um chefão da máfia italiana, que aparece no início do filme, que ele mata o pai e o irmão do Vito Corleone. Aí a mãe do Vito Corleone, junto com o Vito Corleone, ainda criancinha, tem os seus 9 anos, 9, 10 anos, ela vai, junto com o filho, até a fazenda desse Dom Titi, pedindo, implorando, pra que ele não mande matar o Vito, que é o único filho que lhe restou, uma vez que o seu outro filho e o marido já estão mortos, porque o marido dela morreu porque enfrentou esse dom, ele foi lá, peitou o véio, o véio, ah é, aí foi lá e mandou matar. Aí o outro filho, o irmão do Vito, ameaçou o Dom Titi, matar o Dom Titi porque tinha matado o pai, ele foi lá e matou o moleque também, no dia do enterro do pai. Aí a mãe do Vito, vai com o Vito, como eu já acabei de falar, na casa do Dom Titi, implorar pela vida do Vito, mas ele disse que não, porque quando o Vito crescer vai querer se vingar. Ela vai lá, pega uma faca, ameaça matar o véio e pede pro Vito correr nesse meio tempo. Nesse meio tempo, capanga do Dom Titi mata a mãe do Vito, e o Vito vê tudo aquilo horrorizado, imagina uma criança ver a própria mãe morrer daquela forma tão agressiva e violenta. Ele consegue fugir e com a ajuda de algumas pessoas, de almas bondosas, conseguem esconder ele pra ele poder ir pra um navio e desse navio viajar pra outro lugar bem longe dali. E ele consegue fugir das garras de Dom Titi. Essa cena, essa sequência é espetacular. E no outro lugar, eu fico com o Michael e o Fredo. No momento em que o Michael vai enfrentar o Fredo, após ambos fugirem de Cuba e voltar pros Estados Unidos, o Michael, ele diz pro Fredo que ficou muito decepcionado com tudo o que ele fez, traiu ele, se aliou com inimigos pra acabar com ele. O Fredo diz, como eu já havia citado anteriormente, que não sabia de nada, que ele queria provar que ele também era tão bom quanto os outros da família, que ele não era um capacho qualquer, que ele se sentia menos homem por só receber ordem e não dar ordens. E o Michael despreza ele. Seja sarro dos argumentos dele, mas se eu falo tirar sarro de uma forma bem fria, assim mesmo. Nesse momento, Alpatino mostra zero sentimento, zero, assim, tá muito calmo, muito frio. A gente não sabe o que ele tá pensando, mas eu acho que esse não saber o que ele tá pensando pelo personagem não mostrar nenhum tipo de reação, já diz tudo. E o Fredo, ele fica se sentindo que nem um bosta, né? E não é pra menos. E o Michael diz que não quer saber dele, que quando ele for visitar a mãe, que faz favor de avisar antes pra ele não tá lá, que ele não é mais irmão, que ele não é mais porra nenhuma, vamos dizer assim. E o Fredo fica lá chorando, que nem o bocó que ele é de sempre, né? Ainda pior, né? Ele já se provou a ser mais idiota do que quem se achava. E essa cena também aqui, o Alpatino, o Fredo, o Alpatino, o John Casale, dão um show de atuações. Os dois voltaram a interpretar juntos no filme, um ano depois, no filme Dia de Cão, de 1975, que eu também pretendo, em breve, né? Não posso prometer quando, vai demorar um pouquinho, gravar um podcast sobre esse filme também, que é muito bom, eu recomendo. Agora vamos pra oitava melhor cena. É a discussão de Michael e Kay. O Michael, ele é denunciado pelo Roth, pro governo, por conta dos negócios ilícitos, com a mafia e tudo mais. O Michael, ele é levado a julgamento, só que ele é inocentado pelo Pentangelo. Eu já vou falar dessa cena logo mais. O Michael, ele é inocentado. Depois, depois que ele é inocentado, ele vai pro hotel, a Kay pede pra conversar com ele, e diz pro Michael que ela e os filhos vão pra morar em outro lugar, e que ela não quer mais, e é que ela quer encerrar a relação deles ali, que ela não quer mais saber dele. Eles começam a discussão longa, ele diz que não vai permitir, que ela vai embora, ainda mais com os filhos. Ele joga na cara dela que na posição que ele tem, ele nunca vai permitir que ela vá com os filhos, que ela não é nada, que ele, como o grande chefão, o poderosão da porra toda, tem poder suficiente pra não permitir que os filhos vá pra longe dele. Ele fica com raiva, começa a ofender ele, começa a xingar ele, diz que não ama mais ele, mas o pior não é nem isso, enquanto ainda tá nas ofensas, ele ainda acha, porque a Kay já sofre um aborto. Ele acha que ela tá ainda estressada, triste, deprimida por conta do aborto, que sofreu, não sei o quê, mas aí vem um grande plot twist. Ela não sofreu um aborto espontâneo, ela sofreu um aborto porque ela causou esse aborto, ou seja, ela abortou, ela matou o próprio filho que ela tava esperando do Michael. ou seja, ela chegou num ponto que ela acabou fazendo a mesma coisa que o Michael, que o Michael manda matar os outros. Ela matou o próprio filho, que ela disse que não quer mais trazer ao mundo nada que tenha relação com ele, do tanto que ela chegou num nível de desprezo tão grande que ela não quer mais nada dele. Aí os dois filhos que já teve, ela quer levar embora e pronto, fica por isso mesmo. E você e pronto. Mas ele não quer. Aí nesse momento, ela joga na cara dele que ele nunca, que ele diz que, ah, que eu posso mudar, eu tenho capacidade de mudar. Mudar sim, né? Pra pior, como a gente percebeu. Mas, infelizmente, foi o destino que o levou a ficar tão frio desse jeito. Quem tem que acompanhar a trilogia desde o começo até o fim pra perceber que ele foi endurecendo o seu coração, vamos dizer assim, não foi por vontade própria, não foi por, ah, eu tô com vontade de ser assim. O destino, aos poucos, né? Matando um a um da família, o obrigou a chegar no ponto que chegou. E até com forma de proteção, né? Pra ele, pros outros também. E ele também, diferente do pai, ele não sabia distinguir a família dele, esposo e filho dos negócios da família, que é o mundo da máfia. Ele acabou sendo a mesma pessoa pros dois, aí não deu certo. Pros negócios, ele foi um vencedor imbatível, mas pra família foi um fracasso total. E justamente por isso, porque ele não soube separar. O Vitor Colleone, ele morreu sendo um pai de família amado e um chefão da máfia respeitável, porque ele soube separar um do outro. O lado da família, do lado dos negócios. O Maico não soube, aí deu no que deu, né? Obviamente. E aqui ele joga na cara do Maico, que abortou o filho dele, aí ela diz que ele nunca vai mudar, porque enquanto ela fala da família do Maico, do termo, essa coisa siciliana que vocês têm há mais de dois mil anos, ela fala isso de uma forma tão desprezível que isso tira o Maico do sério e ele acaba dando um tapa na esposa dele e com isso a relação deles oficialmente chega ao fundo do poço ou à sombra do fundo do poço. E aí ele deixa bem claro que ela não vai tomar o filho deles e aí depois mudamos de corte. Aí o corte do filme muda para outro. E em sétimo lugar eu coloco aqui a chegada de Vitor Colleone à América ainda criança. Para mim é a sétima melhor cena do filme. Quando Vitor Colleone chega aos Estados Unidos e vê a estátua da liberdade de Nova York e depois ele passa pela imigração italiana e aí ele é colocado num quarto, essa sequência toda, mas principalmente a cena em que ele e outros italianos chegando aos Estados Unidos veem a estátua da liberdade, para mim aquela cena é simplesmente genial. Nota 10, assim como o filme todo. Em sétimo lugar nós temos a cena final do filme que é o Maico completamente sozinho, sem família, sem amigos, sem ninguém, olhando para o Brasil com a cara envelhecendo. Aqui a gente percebe as consequências de seus atos, de todas as crueldades, vamos dizer assim, que ele fez, tanto com a família, quanto tendo os próprios negócios, juntou tudo, porque ele acabou virando a mesma pessoa para os dois lados, como eu já cansei de falar, e aí ele paga com a solidão. A solidão vira sua companheira. Ele deixa de ter a companhia da família, da mulher, dos filhos e tudo mais, para ter a companhia da solidão. E junto com essa cena, tem uma breve lembrança do Maico, ainda junto com a sua família inteira, isso retrata bem ele a princípio com a família toda, almoçando em uma mesa, jantando em uma mesa, tudo, ainda com o Fredo e o Sonny vivos. E aí no meio dessa reunião familiar, ele declara para todo mundo que vai largar os estudos e se dedicar ao exército. E aí a partir dessa decisão dele, ele tem uma leve briga com o Sonny, na verdade o Sonny que brigou com ele, ele fica lá com aquela cara meio bobo, porque era uma época que ele ainda era meio Fredo, meio bobão. E aí depois disso, ele fica completamente sozinho na sala, e aí a gente tem um retrato de que as decisões do Maico acabam sempre o levando a ficar sozinho. E agora, em quinto lugar, agora o nosso top 5 de melhores cenas, nós temos a morte de Don Fanucci. De Don Fanucci, como eu já falei, era um italiano que extorqueia outros comerciantes italianos, ele ameaçava fazer mal para esses comerciantes, caso não lhe pagassem dinheiro. E o Vito Corleone, ele chega a ficar na mesma posição, de ser chantageado pelo Fanucci, porque por conta dos seus roubos com o Técio e o Clemenza, ele acaba ganhando muito dinheiro. Isso chama a atenção do Fanucci. E o Fanucci diz que se os três não pagarem um determinado valor para ele, que ele vai destruir a família de todos. E aí o Vito tem a brilhante ideia, mas isso ele não conta para os amigos, né? Então, a reunião com o Fanucci, dizendo que vai pagar menos, depois que vai dar o resto, porque ainda não tem dinheiro suficiente. O Fanucci fica impressionado com a coragem do Vito, porque ninguém nunca teve coragem de fazer isso para ele, nunca teve coragem de fazer isso com ele, perdão. E aí o Fanucci aceita meio a contragosto. E depois que ele sai dessa breve reunião com o Vito, Vito jovem, aí o Vito começa a seguir ele, até chegar na casa dele, ele entra dentro do apartamento onde o Fanucci, não do apartamento, do corredor, do apartamento onde o Fanucci mora, e acaba matando ele de uma forma simplesmente genial. Não vou entrar em detalhes, vejo o filme, que essa cena também é show de bola. E com isso, com a morte de Dom Fanucci, Vito vê o seu império como o novo chefão, e crescendo aos poucos, e as pessoas vão ganhando respeito por ele, porque diferente do Fanucci que tocava o terror na galera, o Vito tem uma boa relação com todo mundo, ele faz favores, e com esses favores feitos, ele, é claro, com o tempo acaba exigindo favores de volta, mas as pessoas fazem, porque tem uma boa relação, tem uma relação amigável com o Vito, diferente com o Fanucci, né? Que fazia a galera se cagar nas calças. Por dentro da palavra. E uma cena que fica bem clara, é quando uma senhorinha, ela vai pedir para o Vito uma ajuda, para ela não ser despejada do lugar onde ela mora, porque o dono da casa, ele não aceita cachorro. Aí ele vai conversar, aí o Vito vai conversar com o dono dessa casa, só que ele, ele meio que desdenha do Vito, ainda meio que tira sarro dele, com os comentários lá, sarcásticos. Aí o Vito fala assim, pergunta pela vizinhança quem eu sou. Aí o velho vai fazer isso, depois vai até o lugar onde o Vito está construindo o negócio, e devolve o dinheiro que o Vito ofereceu para ele, e diz que vai deixar a mulher ficar lá, até pagando menos dinheiro do que ela já pagava antes, o que mostra que o... só a imagem do Vito assim, perante a vizinhança, já é o suficiente para deixar bem claro quem é que manda na parada, vamos dizer assim, quem é que tem o poder, o resto só obedece, de bom grado ou não, mas assim mesmo que não, de não tão bom grado, ainda assim é uma relação melhor do que o Fanute. Agora, em quarto lugar, aqui nós vamos para Frank Petangeli, quando ele inocenta o Michael, no tribunal em que ele está sendo julgado pelos seus crimes, vamos dizer assim, e o Frank, ele só inocenta o Michael, renega todas as acusações que ele tinha para confirmar, porque o Michael leva para esse tribunal o irmão dele que morava na Itália, o irmão dele que morava na Itália, o Michael leva para o tribunal, aí quando o Petangeli chega no tribunal e vê o Michael com o irmão dele, ele fica, eu não sei ao certo se ele fica com medo de que ele possa, de seja um aviso que vai matar o irmão e a família caso denuncie a ele, ou querendo deixar claro, porque na máfia italiana, vamos dizer assim, é considerado uma espécie de crime você denunciar um membro da outra família, eu não sei se ele ficou com medo de que matasse o irmão, ou deixando claro que é uma ofensa grave para a família denunciar um membro, ou se foi uma justão dos dois, eu fico mais pensando na minha primeira ideia de matar a família, porque tem isso também, de ser uma ofensa grave e matar a família, e aí ele acaba inocentando o Michael, aí vem lá o, ah, mas você assinou num papel que ele fez isso, isso, aquilo, agora nós precisamos que você confirme para poder dar prosseguimento à denúncia, se ele não confirmar, não tem como dar prosseguimento, e o Michael ser oficialmente acusado, aí ele diz que fez por pressão do FBI, que o FBI ficou falando para ele assinar, que ia dar regalias para ele, porque o Pentangeli foi pego pela polícia, que ia dar regalias para ele, que ia dar do bom e do melhor, aí com isso o tribunal fica confuso, e acaba sendo obrigado a deixar o caso do Michael de lado, automaticamente inocentando ele, para mim essa cena também é genial, em terceiro lugar nós temos uma sequência de mortes, assim, é uma sequência, em terceiro lugar é uma sequência de mortes, a morte de Fredo Colleone, que é assassinado pelo próprio Michael, na verdade um capanga do Michael, mata o Fredo dentro de um barco, e logo depois que o Fredo morre, tem uns urubus passando ao redor, urubu, aquele som de urubu, sempre na franquia, o Poder do Chefão, sempre que alguém morre ou vai morrer, tem aquele barulho, tanto é que o próprio marido da Cone, antes de morrer, a gente escuta uns barulhos de cofres, né, ao redor, e além da morte do Fredo Colleone, nós também temos a sequência de Raymond Roth, sendo assassinado por um capanga do Michael, e o Frank Pentangeli se suicidando numa banheira, cortando os pulsos, por que o Frank Pentangeli se mata numa banheira? Porque o... é o que o Tom Regen dá a entender pra ele no final do filme, quando vai visitar ele na cadeia, vamos dizer assim, que as pessoas que eram pegas, ou elas tinham suas famílias destruídas, ou elas se matavam, e a família, no caso, a família dele, Pentangeli, seria perdoada dos crimes que o Chefão cometeu, vamos dizer assim, aí, como forma de proteção à família, ele vai lá e se mata. O Raymond Roth, ele é assassinado pelo Michael, porque desde... porque da metade... porque do que o Michael descobriu, que foi o Roth, que armou o atentado contra ele, eu já vou falar logo a seguir, um atentado que... um tiroteio tentando matar ele na casa dele, logo que o Michael descobriu que foi o Roth que ordenou esse atentado, ele se determinou a matar ele de todas as formas. A primeira tentativa foi o segurança dele indo até o hospital onde ele estava, não conseguiu matar, acabou sendo morto. Na verdade, a primeira tentativa do Michael de matar o Raymond Roth foi na casa dele. Matava primeiro o Johnny Olo, para depois matar o Roth. Matou o Johnny Olo com sucesso, mas na hora que foi matar o Raymond Roth, ele estava rodeado de várias pessoas, porque o estado dele estava doente, aliás, esse velho vivia doente, ficou doente o filme inteiro, não morreu de jeito nenhum. O próprio Michael, numa conversa com o Tom Haley, fala, ele está doente há mais de 20 anos, ele disse que vai morrer, mas não vai morrer nada. E ele pensa que é eterno. E o Raymond Roth, como eu já falei, a primeira tentativa foi logo depois de tentar matar o Johnny Olo. Não, tentativa não. A primeira tentativa de matar o Raymond Roth foi quando ele, logo depois que ele tentou matar, logo depois que ele matou o Johnny Olo, matou o Johnny Olo, matava o Raymond Roth, mas não conseguiu, porque ele estava rodeado de gente, como eu já falei. Aí a segunda tentativa foi no hospital, que ele ficou tão doente, foi para o hospital. Foi para o hospital, o velho apareceu lá, o capanga do Michael, para tentar matar o Roth. Quase conseguiu, mas aí chegou um chefão da polícia lá, junto com 12 enfermeiras, matou o velho sem dó nem piedade. E aí a terceira tentativa, já feito com sucesso, um outro capanga do Michael, aparece no meio de uma multidão, que ele está chegando nos Estados Unidos para ser preso, porque ele foi também descoberto dos crimes dele. E aí ele mata ele a sangra frio no meio da multidão, mas esse capanga do Michael, ele já sabia que seria morto pela polícia. É que nem esses terroristas, bomba, esses terroristas que já se matam, tipo aqueles 11 de setembro, que jogaram os aviões contra os prédios, já sabendo que ia morrer, mas mesmo assim, por amor à religião deles, no caso aqui, por amor à profissão, vai lá e, mesmo sabendo que vai dar ruim para eles, vai lá e faz a mesma coisa aqui. Ele é uma espécie de capanga-bomba, vamos dizer assim, já sabendo que ia se matar, mas ainda assim, já sabendo que ia morrer, mas mesmo assim, foi lá e fez, por amor. E a morte de Fred Corleone, o Michael manda matar o irmão, porque ele não perdoou o irmão da traição que ele sofreu. E aqui, com a morte do Fred Corleone, que fica claro que o Michael perdeu qualquer indício de humanidade que poderia haver nele, né? E é uma morte bem triste, né? E nós temos vários momentos do terceiro filme, em que ele se arrepende, claramente, de ter feito isso, mas isso eu só vou falar no próximo podcast. Agora, em segundo lugar, a melhor cena, o atentado contra Michael. Michael tá conversando com sua esposa no quarto, quando do nada, ele percebe várias armas em sua direção, ele se abaixa, e logo em seguida, nós temos um tiroteio no quarto, né? Tiroteio vindo de fora pra dentro do quarto, pra aceitar ele. Ele sai se rastejando pelo chão, ele puxa a esposa Kay da cama pro chão, junto a ele. A forma como ele protege a esposa é tocante, vamos dizer assim, ele ainda se preocupa com ela, pergunta se ela foi baleada, ela diz que não. E a partir daí, várias capangas, várias capangas do Michael, seguranças, eles secam a casa e encontram os atiradores mortos, né? E aí, a gente tem uma grande revelação do próprio Michael pro Tom Reige. Alguém de dentro tava armando contra ele. A gente descobre, mais do meio pro fim do filme, que era o próprio Fredo, mas não era na intenção de matar o Michael, era na intenção de ser um... de tomar controle da sua própria vida, como eu já expliquei anteriormente, né? E essa parte do atentado também, é a partir daí que o Michael começa a ficar paranoico de vez. E só assistindo o filme mesmo, mas é basicamente isso. Essa cena do atentado é que dá início a tudo no filme. É o ponto de partida pro filme deslanchar de vez. Não que não tivesse deslanchado antes, tá vendo muito bem. A trilogia é icônica do começo ao fim do primeiro minuto do primeiro filme até o último minuto do último filme. Mas aqui é o gancho que dá o início de partida pro Michael e suas loucuras, vamos dizer assim. E, em primeiro lugar, o Tom aguardado, primeiro lugar, o beijo da traição. Logo depois que o Michael descobre que o Fredo traiu, né? E o Fredo é muito idiota porque ele leva um monte de gente pra um inferninho, né? Pra um bar, pra todo mundo olhar o tamanho do top do cara. É um momento meio gay, meio constrangedor, porque eu não sei se vocês perceberam. Mas no momento que ele junta uma galera lá numa festa de ano novo, né? Tá tendo uma festa de ano novo em Cuba, né? Vai pra Cuba, porque é em Cuba que o Michael vai fazer esse negócio com o Raymond Roth. E o Fredo junta uma galera, primeiro numa espécie de baile lá, tal. Depois ele leva o pessoal pra um inferninho, né? Um lugar muito curioso, tipo de boteco, assim, escondido, vamos dizer assim. Aí um cara pergunta, por que a gente tá em pé? Todo mundo aqui fica em pé e fica esperando, esperando pra ver o rolo do cara. E até que chegando num ponto que o cara vira, assim, né? Tão tipo fazendo uma encenação, né? E de super-homem, um negócio assim, meio louco. Eu não entendi nada daquela parte, não do filme, claro, porque nessa parte o Michael percebe e o público percebe quem tá assistindo, que o Michael, que o Fredo é o grande traidor. É o grande mentiroso da parada. Porque o Michael, antes deles irem pra esse inferninho, logo que o Fredo chega em Cuba e leva os dois milhões que o Michael, que o Roth tá exigindo do Michael pra poder, eles terem um negócio oficializado, o Michael pergunta, o Fredo, tá conversando com o Michael? aí o Fredo, alguém conhecido? Aí o Michael fala assim, sei lá, Johnny Ola, Raymond Roth, conhece ele? Não, não conheço. Aí, voltando pra parte do inferninho, que é o boteco lá, aí o Fredo fica ansiosamente esperando pro cara mostrar a rola pra todo mundo, todo mundo fica impressionado com o tamanho e ele fica muito feliz quando vê a rola do cara, isso é impressionante, eu não pude deixar de rir nesse momento. e o Michael tá lá fumando, aí alguém pergunta assim, Fredo, como é que você descobriu esse lugar? Aí ele fala que o Johnny Ola levou ele lá, que nem o Raymond Roth tinha ido lá ainda, e é a partir daí que o Michael percebe que o Fredo é o grande traidor, porque o Fredo disse que não conhecia nenhum dos dois, e são os dois que estão ligados, né, um com o outro, o Johnny Ola e o Raymond Roth estão unidos pra destruir ele, Michael. E aí o Michael percebe que o Fredo é o grande traidor, e aí, logo depois da meia-noite do ano novo, que tá todo mundo se abraçando, se beijando, comemorando, feliz ano novo, aquela coisa toda que vocês já sabem, o Michael, ele dá um abraço no Fredo, dizendo que vai ter um carro que vai pegar eles dentro de uma hora pra fugir dali antes da multidão sair, porque vai ter um anúncio que o presidente anunciou, e que aí, com isso, automaticamente, o Cuba vai ganhar um novo ditador, né, que é, esqueci o nome do velho agora, esqueci, enfim, aí o caso é que com esse momento em que o presidente tá renunciando, tá renunciando Cuba, ele, todo mundo vai dar ruim ali, porque vai ter um, já tá tendo, né, porque quando o Michael chega em Cuba, e Fidel Castro, aqui Fidel Castro, quando tá chegando em Cuba, tem um monte de gente fazendo várias rebeldias, sabe, quebrando um monte de coisa, essa coisa toda pra Fidel Castro ser o novo ditador, e quando o presidente anuncia que vai deixar Cuba, e com isso, todo mundo sabe que vai dar ruim, porque é Fidel Castro que vai ser o novo ditador da parada toda de Cuba, e aí ditadura, você já sabe que o negócio não presta, e com isso, esse negócio de Raymond Roth com o Michael vai por água abaixo, por isso que o Michael fica enrolando pra dar o dinheiro, no final dos contos, ele não dá o dinheiro, obviamente, porque ele já sabe que é mais ou menos isso que vai acontecer. Enfim, aqui retornando pra cena do beijo que eu tô falando, logo depois que todo mundo feliz ano novo, se abraça, aí ele diz que um carro vai pegar eles uma hora pra fugir dali, né, porque Fidel Castro vai ser o novo ditador, Michael já sabendo disso, e aí logo depois desse abraço, ele dá um beijo no, beijo na boca, no Fredo, deixando bem claro que sabe que ele é o traidor, que ele quebrou o seu coração. é o que ele fala pra ele, já aqui em inglês oficial, exatamente, essas frases que ele fala pro Fredo, e o Fredo ficam com cara de quem tá se cagando de medo, e é pra se cagar de medo, porque é Michael Corleone não tem nem o que se discutir a respeito disso, e com isso, né, fica claro que deu ruim pra ele, né, essa cena do beijo da traição era uma clara referência ao beijo em que Judas dá em Jesus, e Jesus já sabia que Judas iria traí-lo e iria dar-lhe um beijo, só que num contexto diferente aqui no filme, porque no contexto religioso da bíblia, Judas é o traidor que dá um beijo em Jesus que é o traído, aqui é o contrário, Michael que é o traído dá um beijo em Fredo que é o traidor, cena simplesmente sensacional, e aqui uma breve curiosidade porque esse podcast já tá ficando longo demais, eu queria que ficasse no mesmo tempo do outro que acabou ficando mais, natural, o filme tem mais tempo de duração que o outro, o Poder Chaco parte 1 tem 2 horas e 50 minutos de duração, o Poder Chaco parte 2 tem 3 horas e 15 minutos de duração que você vê passando assim corrido, porque o filme é tão bom que você nem vê o tempo passado dá vontade de ver de novo quando acaba, assim que uma trilogia toda, não só esse filme, rapidamente aqui, pra quem não sabe, o Poder Chaco parte 2, 16 personagens morrem, as filmagens do Poder Chaco parte 2, elas tiveram que ser atrasadas por um mês porque ao partir dele pegou uma pneumonia, aí tiveram que dar uma parada depois retornar, e o filme ele foi rodado em cerca de 104 dias e foi gravado em Cuba de verdade mesmo, aquelas cenas não é montagem não, eles foram pra Cuba filmaram tudo, aí teve que ter permissão do governo, aquela coisa toda porque era uma ditadura, né, e aqui como última curiosidade, pra quem não sabe, o Coppola não queria dirigir esse filme de novo, por conta dos problemas que ele teve no primeiro filme, porque pra quem não sabe, ele teve várias imposições da Paramount, a Paramount não queria o Marlombrando, não queria o Alpatine, não queria isso, não queria aquilo, e o Coppola queria porque queria, e ele teve vários problemas com a produtora, né, no caso a Paramount, aí nesse segundo filme ele já não queria dirigir, toda vez que alguém falava, ah, o poderoso chefão, não sei o que, ele já tirava o diretor do sério, só falar, o poderoso chefão, já pronto, o velho já saía de si, só que aí acabaram convencendo o Coppola a dirigir o poderoso chefão parte 2, ele queria passar a direção do filme pro Martin Scorsese, ainda bem que isso não aconteceu, o Martin Scorsese também é um puta diretor, pretendo falar dele em vários filmes aqui, nesse podcast que eu tô gravando esse canal, querido, e, enfim, mas ainda bem que foi o Coppola, porque o Coppola é o cara, o Coppola é o cara do poderoso chefão, não teria outro diretor pra dirigir o poderoso chefão, se não, o próprio Francis Ford Coppola, mas o Scorsese também, puta diretor, assim como Spielberg, George Lucas, Tarantino, Sementes, entre outros, e, ainda bem que não ficou pro Scorsese, porque Coppola é o cara, é claro, se o Scorsese dirigisse esse filme também ficaria muito bom, né, bem, esse podcast aqui, ele ficou muito longo, agradeço pela atenção de vocês, assistam, o poderoso chefão, parte 2.